Fala meus amigos, hoje você vai aprender a tocar violão do zero. Você que não sabe tocar nada de violão, não sabe fazer nenhum acorde, não sabe segurar o violão, não sabe fazer nada, você vai aprender hoje. Então, vamos lá. São dois passos e o terceiro vai ser o segredo, beleza? Então bora pro vídeo. Primeiro passo, você vai pegar o violão, certo? Vai apoiar na sua perna. Se você, no caso, você desce, você apoia na sua perna direita, se você for canhoto, inverte, perna esquerda, certo? Ah, mas as cordas vão ficar pra baixo. O que você faz? Você pega essas cordas e inverte. Coloca a primeira, inverte todas. Tá aqui embaixo, sobe. Só isso, certo? Beleza. No meu caso, sou décimo. Vamos lá. Você vai pegar e vai fazer essa aula. Uma coisa bem simples. Você vai fazer o quê? Você vai pegar, vai estar a aula aí, vai estar mostrando a cifra e eu vou te ensinar como fazer ela, certo? Então vamos lá. Você vai fazer isso. Um, dois, três, quatro. Ah, mas eu não tenho palheta. Beleza, vamos com o dedo. Você vai fazer. Pegando aqui, você tá com o dedão certo? De novo. Você vai tocar. Um, dois, três, quatro. Por que eu tô com o apoio aqui? Porque quando você toca o violão, você sempre tem que ter uma base de apoio pra você saber onde você tá tocando as cordas, certo? Você nunca vai deixar flutuando sua mão. Você nunca vai tocar aqui. Um, dois, três, quatro, um. Porque você pode errar. Você não vai ter o controle, não vai saber onde as cordas estão certas. Você pode acabar errando. Você vai pegar na primeira corda e acaba pegando na segunda. Se você estiver flutuando, você vai pegar aqui e acaba pegando diferente. Então você sempre tem que ter uma base de apoio. Não precisa ser um dedo. Pode ser dois. Pode ser a mão. Tocar assim. Tocar assim. Um, dois, três, quatro. Ou um. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ou um, dois, três, quatro. Certo? Beleza. Nessa aula também tem um detalhe que quando você estiver tocando um, dois, três, quatro, você não vai tirar esses dedos. Você não vai tirar o primeiro dedo, o segundo, o terceiro. Você vai tocar e deixar eles. Um, tô deixando o dedo. Dois, três, quatro. Eu não tirei. Porque você pode acabar criando um vício. Vou dar um exemplo pra você. Um, dois, três, quatro. Não. Você tem que acostumar pra você ter uma abertura melhor de mão na primeira aula. Entendeu? Pra você conseguir entender como funciona o violão. E sempre o dedão vai estar aqui atrás, vai estar no meio da parte de trás do violão. Certo? Vai estar aqui, ó. Tá mostrando no vídeo pra vocês. Então vai estar um, dois, três, quatro. Não. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não. Tá errado. Você tem que começar a aprender a abertura de mão. Como você segurar o violão e como você começar a tocar nota por nota. Pra começar a ter um costume com o violão. Certo? E no caso, se você estiver usando a palheta, sempre revezando a palhetada, tá? Não é sempre só pra baixo. Não. É um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Sempre revezando. No caso, se você estiver com a palheta. Se você estiver sem, normal. Você não vai precisar se preocupar com isso. E não tem problema você não olhar. Você começar a olhar aqui. É o costume. Às vezes vai ter pessoas que vai ter o costume de olhar mais na mão aqui pra fazer. Vai ter pessoas que vai ficar olhando aqui. Isso depende de cada pessoa. Não tem problema. Ah, eu tenho que me preocupar em olhar aqui, não. Você tem que tocar cada nota certa. Então se você não sabe nem qual lado olhar, olha os dois. Um, toquei certo. Continua. Dois. Certo? Continua. Olhou aqui, certinho. E sempre. Devagar. E olhando. Pra ver se tá certinho. E não tirando os dedos. Não tire os dedos pra não criar um vício. E atrapalhar no seu desenvolvimento. Que é a sua primeira aula. Você não sabe como pegar o violão. Então isso não cria esse hábito. É um hábito ruim. De vício. Que atrapalha no seu próprio desenvolvimento em outras aulas. Certo? Então vamos lá. Então é. Vai tá a cifra aí. Então. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Em todas as cordas. Terminou aqui. Terminou no mi. Volta de novo. Um, dois, três, quatro. Sempre revisando. Qualetado. No caso com o dedo diferente. Certo? Então. Um, dois, três, quatro. E é normal. Fazer devagar. Ninguém. Você não começa assim. Ainda mais quem pegou o violão agora. Sua primeira aula. Você não vai ter essa prática. Certo? Então é. Um, é devagar. Pra você conseguir fazer isso. Cada vez mais rápido. Treino. Agora qual que é o segredo de tocar violão? O segredo de tocar violão é pegar o violão e tocar. Parece óbvio, mas as pessoas não fazem isso. Certo? Ah, pra tocar violão é simples. Comece a tocar violão. Essa é a primeira aula. Você tem que repetir. Pegar o violão. Por que eu passei essa aula? Porque vocês precisam fazer. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E esse é o início. Essa foi a minha primeira aula que eu aprendi a tocar violão. Há dez anos atrás. Quando eu aprendi a tocar violão. Então a primeira aula é essa. Você precisa pegar o violão. Se você quer aprender a tocar violão, você precisa começar. O passo é começar. O segredo é comece. O segredo, eu acho praticamente tudo, é começar. O seu começo é esse. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você já sabe o começo. É começar. Então se eu pego lá o seu violão. Primeiro passo. Peguei o violão. Coloquei. Eu sei que minha mão boa é a direita. Eu vou começar com a direita. Então vamos lá. Sem palheta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Esse é o segredo. Para você tocar isso. Você precisa tocar. Para você tocar isso. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Essa aula eu faço sempre que eu pego o violão ou a guitarra. Eu faço essa aula. Para aquecimento, faço a aula. Zero, aí eu volto. Percebi que eu estou aquecido, aí eu começo. Ah, estou mais aquecido. Você não estou? Então essa é a primeira aula. Essa é a primeira aula. Você faz essa simples repetição. Faz você chegar no nível. Certo? Então para você tocar isso. Você precisa tocar um, dois, três, quatro. Você tem que saber. Eu toco isso. Porque você que está iniciando, você não pode tocar. Certo? Então essa foi a aula de hoje. Essa é a primeira aula do violão do zero. Certo? Então é isso. Começa. Um, dois, três, quatro. E vai. Repete, repete, repete. As próximas aulas eu vou passar. Acompanha. Vai estar... Toda semana eu vou lançar o vídeo de uma aula. E acompanha aí no canal. Se inscreve. Curte aí. Comenta. Qualquer dica que você quiser. E para você saber mesmo. É fácil falar que eu sei tocar. Tocando algumas coisas. Toquei coisas simples. Tem uns covers meus aí. Vê se você realmente acha que eu sei tocar. Se você quer chegar nesse nível que eu toco. Olha aí os covers. Você vai ver. Beleza, rapaziada? Então é isso, meus amigos. Você tem que começar do zero. É isso. Esse é o zero do seu violão. Que você já aprendeu a segurar o violão. Tá na aula. Certo? Sabe apoiar. Sabe como fazer as notas. Que é um, dois, três, quatro. Tenta na abertura melhor mesmo. Então, obrigado aí. Acompanha. Curte aí. Se inscreve no canal. Beleza? E valeu. E valeu.